O que não vou considerar e o que vou considerar nas análises da produção de cada vereador? Isso não é para este ano, é para o ano que vem, quando novos mandatos se iniciam. Eu já fazia esse trabalho, fiz esse trabalho durante bastante tempo, mas em função das eleições, paralisei, mas continuarei quando houver a posse dos novos vereadores. O que eu não vou considerar nas minhas análises? Indicações. Indicações são um recurso de grande monta utilizado pelos vereadores, mas indicações são simples pedidos e eu não acho que é privilégio de vereador fazer pedido. Ainda mais que os vereadores costumam fazer pedidos de coisas que já deveriam ter sido feitas pelo prefeito. Então mereceriam críticas por não cumprimento das obrigações. Então uma indicação eu não vou considerar nenhuma. Requerimentos também não. O que é um requerimento? Requerimento é um pedido, é uma solicitação de dados ou de informações. Isto é, o vereador faz solicitações e terá em mãos a resposta. Não importa propriamente o requerimento, importa o que o vereador fará com as respostas dadas. Então requerimentos também eu vou eliminar das minhas análises. Votos de pesar por falecimento é uma inutilidade, mesmo sendo elogiável em alguns casos. Mas há uma fartura de proposituras desse tipo que não se justificam. Declarações de utilidade pública. É muito comum projetos, proposituras desse tipo. Mas elas simplesmente são eleitoreiras. Então eu não vou considerar mais. E nomes para vias e próprios públicos. É verdade que uma rua só pode ter nome depois da aprovação do legislativo e a sanção do executivo. Acontece que dar nome para a rua não tem um significado que poderia ter por uma iniciativa de um vereador. É muito fácil dar nome de rua. Então, por ser fácil demais, eu também vou deixar fora das minhas análises. Agora, o que é que eu vou considerar nas minhas análises? Duas coisas só. As proposituras de outros tipos e os votos que cada vereador deu a cada propositura levada a plenário. Isso é fundamental. O vereador pode não ter apresentado propositura nenhuma, mas ele se posicionou diante das proposituras apresentadas por seus colegas. Então, ele mostrou a cara. Isso é muito difícil a gente apurar, pois é preciso a gente ter acesso às atas. E as câmaras deveriam colocar isso na página dos vereadores, mas isso não acontece. Mas eu vou levar bastante em conta se o vereador votou contra uma propositura, se o vereador votou a favor ou se absteve. Essas informações podem ser muito úteis para o julgamento do trabalho dos vereadores pela população. Até a próxima!